O ser humano é movido pela respiração, mas será que as pessoas já pararam para pensar se respiram da forma correta? Não, nunca pensei nisso, sobre isso. Eu sei que eu não respiro corretamente. Por quê? Porque eu tenho problema na voz, eu deveria fazer fome. Não pensei, mas eu sei que respira mal. Acho que sim. Quando você respira, que parte se mexe no seu corpo? O peito, acho que sim, só. A respiração é involuntária, ela simplesmente acontece. Quando nascemos, respiramos pelo diafragma e assim deveria ser pelo resto de nossa vida. Mas à medida que vamos crescendo, passamos a respirar pelo tórax e ao invés do estômago, é o peito que se movimenta. De acordo com o pneumologista Rafael Mussolino, a mudança na respiração está ligada à ansiedade. A respiração abdominal é um pouco mais profunda e pausada. E a respiração torácica é um pouco mais superficial e mais rápida. E isso, eventualmente, pode estar associado a um transtorno ansioso. Então, há quem diga que a respiração abdominal pode diminuir a carga de ansiedade. E a respiração abdominal, por ser um pouco mais profunda, acaba, por exemplo, para as pessoas que cantam, acaba utilizando mais a respiração abdominal, por ser uma respiração mais profunda e que permite uma potência vocal maior. Então, há essa questão de associar a respiração superficial torácica, a ansiedade, a respiração abdominal mais profunda, há uma melhora da ansiedade. A fonoaudióloga Andréa Signorini Mantovani explica que o organismo entra em conflito quando a respiração é incorreta. Vai gerar algumas dores nas costas, dor no pescoço, a musculatura fica alterada, também pode dar dor de cabeça, déficit de atenção, toda essa parte fica complicada. Segundo a especialista, a respiração diafragmática é fundamental, principalmente, para quem trabalha com a voz. E a transição do movimento do peito para o abdômen requer paciência e muita prática. Nós orientamos o paciente deitar na cama, quando estiver deitado, fazer uma movimentação da barriga. A barriga tem que subir, coloca um travesseiro, ele vai perceber se o travesseiro está movimentando. Se estiver movimentando a parte superior, a torácica, não é adequada. Então, ele vai treinar isso, pode omitir um S, puxa o ar pelo nariz e vai emitir um S suavemente, até que esse travesseiro venha baixando. Então, ele vai ser um treino, porque com a correria da vida, nós mudamos o ritmo da nossa respiração e o ritmo da nossa vida. E, ao invés de nós percebermos que estamos respirando errado, não, isso vai acontecendo de maneira até formar patologias que a pessoa só descobre a hora que ela foi num médico. Andrea Piai, para a Rede Vida de Televisão.